Ao vivo, novamente, Arte Fora do Museu, Felipe Lavinati, aqui com vocês para mais um bate-papo na próxima hora, falando com meu amigo de Fortaleza, na série Guru de hoje. Pra quem não me conhece, Felipe Lavinati, apresento isso daqui toda semana, quando eu estou com o André Deac, que assume os bastões, nessa série de lives que a gente vem fazendo há mais de um ano, hoje é a 53ª live que fazemos, que depois vira um podcast e os vídeos também a gente sobe no Facebook e no YouTube, portanto, dá pra rever e reouvir, ou ouvir pela primeira vez, ou ver pela primeira vez, em vários lugares, e também no site arteforadomuseu.com.br que lá a gente condensa todas essas informações e outras, né, como perfis dos artistas, onde você pode ver onde as obras deles estão expostas nas ruas, porque Arte Fora do Museu, afinal de contas, é perfil deles, né, de fotos, textos, sinopses das obras também, roteiros, que são seleções, né, dessas obras pra você percorrer aí as cidades, um mapa com todo mundo, com todas as artes, é... e também, ó, o Marcelo já tá aqui, eu já vou começar a conversa pra gente não perder tempo. E o convidado de hoje, direto de Fortaleza, Marcelo Grude, espero que você esteja me ouvindo e me vendo, como é que você tá, cara? Beleza? Olá, olá, tudo bom, Filipe? Tudo jóia, meu, beleza, cara? Você tá em Fortaleza, né? Em Fortaleza, tô no meu ateliê. Ah, tá. Tá bom, que eu vi aí, eu falei, putz, será que o cara tá aqui na choque e eu não tô sabendo? Não, não, tô no meu ateliê aqui, tá bem aí, a imagem tá de boa? Tá ótimo, cara. Ah, que legal. Belo cenário e áudio claro. Que ótimo. Cara, deixa eu só fazer uma apresentação sua aqui antes da gente começar, mas o Marcelo é artista e inventor, graduou-se em design de interiores, residente na capital cearense, iniciou na arte urbana, pichando muros no início dos anos 90, desenvolve pesquisas em diferentes vertentes artísticas, tanto na construção de novas ferramentas para pintura, passando pela procura de sons em esculturas, até a produção de vídeos experimentais de suas intervenções num breve currículo. Esse é Narcélio. Tá tudo bem nesse currículo aí? Quer mudar alguma coisa? Fica à vontade. É, foi virar uma luz pra cá que tava muito escurão. Tranquilo. Mas cara, antes de mais nada, valeu aí, meu, ter aceito o convite pra te bater esse papo aqui que a gente queria fazer ao vivo, né? E aí as agendas nunca bateram geograficamente, aí com a pandemia, se tem alguma coisa boa da pandemia foi essa facilidade das pessoas agora conversarem online, né, cara? Então acho que isso dá uma ajudada aí, né, a gente bater esse papo hoje. Sim, pra gente se reencontrar, né, a gente... Pois é. Encontrou na chão. Foi na exposição sua, cara. Isso. Foi começo de dois mil e... Dezenove. Dezenove, né? Foi. Pode crer. Bem no comecinho. Pois é, muita água rolou de lá pra cá, né, cara? Então, tamo aí atravessando, né, essa tempestade, esse torbilhão aí que tomou de conta aí da humanidade. Pois é, a pergunta que a gente vai fazer é justamente essa, cara, como é que você tá aí nesse período de um ano e meio aí, quase dois anos já de pandemia, quarentena, como é que isso afetou você pessoalmente e artisticamente também? Eu tenho falado com uma galera que acaba... Acabou pegando esse período pra experimentar coisas novas, estudar coisas novas também, porque todo mundo meio que se obrigou a ficar recluso, né? Então a galera meio que pegou esse tempo pra pesquisar e testar coisas novas. Você já é muito multiartista, né? Não sei como que você se adaptou nesse período aí de pandemia. Bem, cara, de princípio, né, agradecer também, acompanho já há um tempo essas lives, ficar, pô, onde eu vou e chegou o dia, que legal. Bem contente pelo convite, fiquei felizão e que bom estarmos aqui, né? Vamos lá, cara, foi uma pancadaria, né, assim, porque de princípio pensávamos todos que ia ser algo um, dois meses, aí estaríamos, né, de volta às atividades e tal. Então foi um momento que nos forçou a ficar dentro de casa, nos forçou a parar com tudo, né? Eu tenho duas crianças pequenas e isso ajudou bastante a poder passar esse tempo de um jeito feliz, né? Então a gente se integrou pra caramba, brincamos pra caramba, mas teve uma hora que a casa virou meio que uma prisão, né? Era aquela nóia de ir no mercado comprar algo e aí quando voltar tirar toda a roupa, enfim, né? No dia que alguma possibilidade de sintoma aparecia, já passava mil coisas na cabeça, né? Assim, de, putz, se eu morrer e não deu tempo disso, não deu tempo daquilo, enfim. Que é uma reflexão boa, assim, de certa forma, fez valer pra caramba no sentido de dispersar pra algumas coisas que estavam aí adormecidas, né? Mas eu procurei também não me cobrar muito nessa questão, né, porque ficou essa coisa no ar que os artistas vão vir com tudo e aí vai ser uma grande, né, um momento que vai vir explosivo e tal, eu não sei, sabe, assim, pra mim particularmente. Uma coisa mexeu muito comigo, né, assim, eu faço aqui um festival que o ano passado a gente deu uma virada de chave, né? A gente aprofundou nossa vivência, nossas vivências na periferia, já tinham feito coisas, mas eram sempre trabalhos muito diluídos na cidade e a gente concentrou a maioria das atividades dentro de uma comunidade, dentro da periferia e foi incrível, assim. E, de certa forma, essa virada de chave veio muito através desses momentos que a pandemia nos trouxe de se observar, de pensar mais na vida, de achar sentido pra coisas, né, que se perderam durante esse processo, né? Então, assim, algumas pessoas, amigas, conhecidas, parentes de amigos foram para o outro plano, né, nessa questão dessa pandemia que assolou, que ainda tá aí rolando, né, ainda tá andando, ainda bem que chegou a vacina e aí estamos podendo nos... nos guarnecer de alguma forma, né, nos livrar dessa... desse filtro aí que o universo jogou pra nós, pra fazer uma varredura nesse plano, né, e pra poder ver se mexendo assim com a gente a gente pode despertar pra outras coisas que... Mas, enfim, eu fiquei um tempo sem vir no ateliê, né, o ateliê não ficou fechado porque a gente... Quando começou a pandemia eu tinha recebido aqui um artista residente do México, o Xanat, e aí pra ele foi super punk porque ele chegou e um dia, dois dias depois, foi blackout total, né, então... O cara ficou preso. Ficou preso, ficou preso, né. Inclusive perdeu o voo, enfim, foi a Embaixada Mexicana que fez ele voltar, que conseguiu um voo pra ele. Ele passou dois meses aqui, né. Pra mim foi bom porque ele ficou aqui tomando conta dos cachorros, tomando conta do ateliê, ele também aproveitou isso, eu dei um monte de material pra que ele pudesse produzir, então ele produziu pra caramba, levou um monte de coisa. Deu certo fazer a vivência que ele veio fazer de um mural coletivo junto com o Sorak, um artista daqui, parceiro nosso aqui, um mural que eles fizeram no Centro Cultural Dragão do Mar, na parede do museu de arte contemporânea. Mas foi isso, né, bloqueou tudo. Com o passar do tempo, né, da coisa ficando mais tranquila, eu comecei a voltar a trabalhar no ateliê de forma mais solitária, algumas coisas surgiram. E agora a gente tá com a equipe já toda vacinada, né. Eu vou agora na sexta-feira tomar a segunda dose, mas a gente tomando as devidas precauções como pudemos aqui, né, com os cuidados, e estamos novamente na labuta aqui, fazendo a coisa, a roda girar, né. É importante, né, cara, é importante voltar aos poucos e com cuidado também, acho que vacinado e tomando as precauções já dá pra ter uma vida quase normal, né, cara, que não é voltar como era, é difícil, mas... Mas me diz aí, cara, mas então, deixa eu só te falar como é que a gente tem funcionado aqui, o bate-papo que a gente tem feito aqui acaba não sendo cronológico, então não vou ficar... a minha primeira pergunta não vai ser como você começou, pode ficar tranquilo, em algum momento eu pergunto. Mas eu queria saber, você acabou vindo pra São Paulo também, teve uma exposição da Choque agora, recente, né, que você tava aqui, não tava? Sim, eu fui, na verdade, pra uma exposição que rolou agora, que foi cinco galerias que fizeram o aniversário de São Paulo, né, que fizeram algumas agências do Santander, que foi um esquema de cada artista, fez três agências, e aí pegou essas ATMs, né. Ah, foi uma ação incrível, cara, foi uma ação incrível. Pois é. E aí, o Baixo me convidou, enquanto artista da Choque, pra poder participar e propor, e aí eu tive por aí uns dias, né. Foi você, a Mari e o Melinho? Quem foi o Fotec? Eu, a Mari, o Melinho, o Tec, o W Black também foi pela Choque, também a Mari, Marina Zumi, não, eu esqueci o nome da artista. E ela não é da Choque, mas é uma colaboradora, né, ela não faz parte do time, totalmente dito, mas foi um que o Baixo assinou, chamou, e foi também o JP, né. Ah, o filho do Baixo nosso. É, o filho do Baixo, o Mariano. Também ele fez um trampo incrível, bonito pra caramba. E aí teve, poxa, foram 50 artistas, né. Ah, foi uma ação incrível, assim, a gente pagou um pau aqui, foi uma bela ação de marketing com valorizão. É, pois é, mas foi uma integração, não foi, não foi gratuita, né, não foi, tipo, só, dialogava com as máquinas ali, foi muito legal, cara. Foi massa, que parte eu fiz aqui, parte eu fiz aí, então eu tive que fazer essa correria de adaptar, de fazer de longe, porque eu já venho me acostumando com isso. E é sempre um desafio, né. Deixa eu só dar um toque pra quem quiser, tiver vendo, quiser mandar pergunta aí pro Marcelo, fica à vontade aí, ver uma galera já escrevendo aqui, mandando uns elogios, pode mandar elogio, pode mandar pergunta também. A gente lê aqui. E tem alguma expectativa de vir pra cá com uma exposição já, caro, não? Tem, tem. A última foi aquela, 2019 mesmo? Foi, né? A mais recente solo foi, foi a Dama, 2019, né. Aí participei de outras coletivas, né, junto com a Choque, mas aí a gente ia fazer um agora em outubro, e devido a esse monte de coisa, né, a gente adiou pra janeiro. Então janeiro eu vou estar por aí, fazendo um individual lá com a Choque. Pô, se eu tiver... É, eu não fui, eu não tive a chance de ir ainda também, pra falar a verdade. Tá bem legal, tá bem legal. Tô devendo uma visita lá. Aproveita lá o Expo do Tec, né, e... É, tá com uma exposição agora. Abriu semana passada, né? Foi, Caverna. É, eu preciso compor lá. Não, veremos. E assim que você tiver novidades dessa daí, quando você vier pra cá, avisa aí que a gente divulga aqui também. Estamos aqui produzindo full time. Já coisas que vão, coisas que são pesquisa, enfim. Breve, quero estar aí. Ó, eu já ia fazer a primeira pergunta, mas aqui a Flávia se adiantou aqui. Flávia Sky, ela perguntou como você se sente como um artista em tempos de incertezas políticas. Pois é. Bom, acho que eu me sinto como qualquer pessoa, em qualquer, né, mas tem o quê de responsabilidade, né? Então, sempre que eu posso, eu tô... Gostaria de fazer mais, assim, gostaria de estar mais ativo, né? Me cobro isso, mas ao mesmo tempo fico me policiando pra não entrar na... na energia... na energia... de raiva, né? desses extremos, né, que rola. Mas, enquanto artista, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né, que tá nesse governo maluco que a gente tá vivendo aí, um momento terrível, né, no nosso país, eu me sinto chamado a fazer algo, né, e vou fazendo dentro do que eu posso, né? Querendo poder fazer mais, querendo fazer mais, e emanando também uma... uma energia positiva no sentido que isso passe logo, né? Isso vai passar, tudo passa, isso vai passar também, esse cara não dura mais muito, ele por si só tá... tá morrendo, né? Então, questão de tempo, né? Ele mesmo disse aí ou vai ser preso ou vai ser morto, acho que ele vai ser... todas as coisas que ele falou ele vai ser, né? Ele vai ser preso, ele vai morrer, então tudo isso vai acontecer, né? questão de tempo, deixa aí que o tempo cura e vamos nós se livrando, né? Vamos nós não entrando nessa onda, vamos nós fazendo o que pudemos também, eu acho que é isso. Deixa eu só emendar aqui a Liliane Dantas, ela pergunta até qual é o papel da arte nesse momento político vivido no Brasil, né? Eu acho que o... isso que você falou é muito importante, assim, de... acho que o artista, às vezes, a pessoa cobra um posicionamento político dele e é isso, você espera ter uma legitimação através de pessoas que acabam influenciando várias pessoas e o seu trabalho, você como artista, principalmente o trabalho de rua, né? Eu acho que tem um impacto muito grande. Até complementando a pergunta dela, como é que você vê, assim, o papel do artista em geral em momentos políticos, não só agora, mas acho que, assim, em qualquer momento, né? Acho que é importante ter um posicionamento. Cara, o artista geralmente ele é uma antena que capta, né? De forma, às vezes, mais sensível, né? Toda a energia que circula, né? Acessa através de mil formas um campo mais sutil, vamos dizer assim, né? E o artista, ele consegue tirar dentro de uma situação não só o artista, né? Acho que todo ser humano tem essa capacidade, mas como a pergunta é com relação ao artista, eu acho que ele tem nessa questão do sensível, né? Uma possibilidade de tocar em pontos que às vezes passa batido, né? De mexer de forma criativa em pontos que às vezes é preciso ser levantado, né? De agir de forma criativa, de forma que a gente possa até sorrir, né? É incrível tantas charges incríveis, né? O mestre Laerte, o mestre Angeli e tantos outros que estão aí para citar dois dos mais dos mestrões mesmo, né? Assim, de como é incrível a produção deles e de como eles conseguem perceber, tocar e mostrar para a gente pontos tão importantes que às vezes passa batido, né? que às vezes não se percebe. A importância da arte nisso tudo é ser um respiro também, né? É também dar um apoio no sentido de que podemos sorrir apesar dos pesares, né? Que podemos chorar, né? De sentir os pesares e que podemos ter esperança do dia melhor que há de vir, né? Isso é uma certeza, isso é um... tem um amigo que fala que depois da tempestade sempre vem uma ambulância, né? Então, é questão de tempo para que a gente esteja aí sendo socorrido, né? E é isso, né? O artista, ele tem, por ser essa antena, né? Generalizando assim, essa possibilidade de sentir mais, mas também de agir mais, né? E o que se espera do artista é como se espera de qualquer cidadão, né? É um posicionamento, né? Eu acho que o que se cobra de um tem que se cobrar de todos, né? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, né? Ou melhor dizendo, né? A flor que vai para Chico, a flor que se dê a Francisco também, né? Que assim seja, né? Então, que a gente possa ser forte, né? Se unir mais e que a gente possa aprender com toda essa situação, né? Que na verdade é isso, eu acho que tudo isso é um curso de pós-graduação, né? Pra que a gente possa despertar pra coisas que estávamos até certo ponto adormecidos, né? Acho que essa é a grande chave. Aham. Deixa eu, cara, tá vindo umas perguntas aqui, eu tô com medo de me perder nelas aqui, mas vamos lá. O Denis escreveu assim, gostaria de saber de onde você tira a ideia da arte. É a criatividade sua ou vem proveniente da solicitação dos clientes? Acho que é mais temas que te dão ou se são coisas mais livres suas? Acho que é essa a pergunta. Eu acho que vem de tudo, né, cara? A gente é influenciado por tudo. O que a gente vive, o que a gente assiste, o que a gente consome, o que a gente dá atenção, né? Tudo isso faz parte do nosso ser e aí, enquanto o artista que também janta, eu tenho que me virar nos 30 pra poder dar conta dessa samsara, dessa roda que tá girando e que precisa girar. Então, de onde a criatividade vem? Bom, aí é uma incógnita, né? Eu tenho algumas pistas, mas não me sinto com tanto domínio pra falar disso, mas das minhas vivências, eu acho que vem de tudo, saca? Vem desde solicitações até da minha proposta, né, pro mundo. No meu histórico, assim, de vida, eu tenho esses dois lados, né? Um lado que atende um mercado, né? E um mercado no sentido de solicitações, né? Como a maioria dos artistas se faz e um outro que é a minha proposta pro mundo, né? Que é a minha pesquisa, é o que eu me instigo a fazer, né? E cada vez mais eu venho trabalhando pra que eu consiga ficar mais dentro desse desse segundo, dessa segunda direção que eu falei, né? Desse segundo foco que é exatamente da minha proposta, né? Pro mundo do que tá putz, já fiz um monte de coisa que hoje eu acho que eu não faria mais, assim, ornamentação de shopping de Papai Noel, assim, cinco meses trabalhando manhã, tarde, noite, domingo, domingo, né? Que foi massa porque, de certa forma, é um desafio, um monte de gente trabalhando junto pra dar conta, mas que depois é aquela coisa também, putz, tanto tempo da minha vida pra fazer Papai Noel, sabe? Assim, massas, paga as contas, mas tem uma hora que não faz mais sentido, né? Mas é massa também porque o que eu faço hoje, de certa forma, é o tato com materiais, essa coisa de saber resolver com pouco, enfim, vem um pouco disso também, da gente, então tudo, de certa forma, é fonte de aprendizado e de inspiração, assim, e aí umas coisas despertam mais que outras, outras tocam mais que outras. tem muita pergunta vindo aqui, cara, eu vou tentar fazer todas, mas eu tenho mais perguntas que eu tinha separado pra fazer também, eu vou tentar dar uma mesclada aqui, eu queria que você falasse um pouco, na real, o seu trabalho tem um quê de lúdico, assim, que eu acho muito bonito de, muitos dos seus trabalhos, principalmente os escultóricos, né, são trabalhos de você mexer, que tem som, é, de onde que vem essa influência, exatamente, cara? o senhor falou que tem filhos, né, talvez, vem um pouco daí também, ou precede até isso? Eu acho que precede por um ponto e por outro não, talvez também o desejo, né, o desejo consciente de ter filho também, sei lá, mas tem uma coisa que é natural, assim, no sentido, eu acho muitas coisas que eu faço parecem com brinquedos, sabe, assim, e isso, teve um tempo que isso me, me deixava em conflito, mas depois isso foi muito massa, assim, porque esse filtro, né, é um filtro que eu uso muito, de colocar as crianças para interagir com as obras e ver o que elas sentem, ver como elas reagem, ver como elas interagem, né, e isso pra mim é um dos pontos que me diz, uau, funcionou, ou uau, não funcionou, né, isso é uma régua que eu utilizo, assim, pra pra sacar se eu tô no caminho certo, né, pelo menos pra mim, assim, e, e, cara, tem uma história de vida, né, a minha entrada no som, ela se deu muito através da minha infância, viajar com meu pai, e, nessas viagens tinha um lugar que a gente parava que tinha um cara que era um tocador de berimbau elétrico, que era uma coisa que já houve, nos anos 80, isso, no sertão, era algo comum, né, o berimbau elétrico é um instrumento feito de um pedaço de ferro, uma calota de caminhão, e aí você coloca um captador tipo de violão, desses mais pebinha, e liga numa caixa de som e o cara toca com uma baquetinha e um vidro, é tipo um barimbau, sabe, um instrumento de uma corda só, enfim, e isso nas feiras era uma coisa tradicional, depois eu fui pesquisar, hoje aqui no Ceará a gente ainda tem um, que é o seu Ivan dos Cajueiros, quem tiver afim de conhecer, depois bota no Google, aparece nos vídeos dele, é um senhor galegão, lá do Tabuleiro do Norte, que é um tocador de berimbau milianos, e aí quando eu parava com meu pai num restaurante desses de estrada, tinha um que sempre tinha um tocador de berimbau, e eu sempre viajava, porque, putz, que gambiarra é essa, que maluquice é essa, que girengonça é essa, e você botava uma moeda e o cara dizia obrigado com o berimbau, obrigado, ele conseguia falar obrigado com uma cordinha só, tocava as músicas do Legonzaga, tocava, putz, aquilo me fascinava, né, e aí uma época eu fui morar numa cidade mais próxima, que era a cidade onde esse cara morava, e aí tive a oportunidade de me aproximar dele, aí fiz uma primeira escultura, copiando, inclusive, que não chamava nem de escultura, né, chamava de instrumento, copiando o berimbau tal qual esse cara tinha, né, e aí começou, aí fiz um berimbau de uma corda, depois coloquei um menor de duas cordas daqui para transportar, e aí, bicho, aí fiz um projeto chamado Sucata Sonora, onde eu construí mais de 200 esculturas feitas, é um projeto que foi aí mais de 10 anos de pesquisa, né, então, nesse projeto eu pude experimentar mais essa coisa da gambiarra, do reaproveitamento, e aí, quando eu entrei na Choque, foi essa virada, né, assim, de chave, que aí comecei a sair um pouco mais da Sucata para ir para coisas mais acabadas, para poder até também adentrar nesse universo mais contemporâneo, enfim, né, e de pesquisa também, de um refinamento, né, de um outro passo, né, de um seguinte, né, enfim. Eu tô lendo agora a biografia da Lina Bobardi, e aí conta da história dela chegando para o Brasil, assim, e ela fica fascinada com uma coisa, eu vou esquecer o termo agora, mas se não me engano ela chama de proto-coisas, que é o, que são essas gambiarras brasileiras, sabe, uma chaleira que não é chaleira, é uma tampa que a pessoa usa para fazer outra coisa, assim, ela fica fascinada com essas coisas, eu acho que tem muito disso, acho que o brasileiro tem muito disso, né, de... Sim. se adaptar ao ambiente, né, eu acho que é interessante você falar que a sua arte começa assim, né, você adaptando, você adaptando uma coisa que já era adaptada, é, é adaptando, e aí vem todo um, eu tô falando do berimbau que é o cara mais latente, né, mas vem minha mãe, vem meu avô, vem outros artistas, enfim, né, vem um monte de, meu avô não era artista nem minha mãe também, né, mas todos dois faziam coisas mesas de, minha mãe fez umas mesas de aniversário incríveis, né, e de alguma forma eu colaborei ali enquanto criança, meu avô fazia umas geringonças pra atender minha avó, enfim, então tem todo esse universo também da família que deu esse ponto de apoio, mas a Lina, é incrível a história dela que você citou, porque no final da carreira ela entrou pra uma coisa de trabalhar com a fura, né, de trabalhar, de utilizar a arte dela como uma grande festa no sentido de curar as pessoas, isso é incrível, né. Aliás, até aproveitar o gancho, alguém perguntou aqui se você acha, como que você vê a arte como esse processo de cura, né? Cara, é, eu acho super patente, né, inclusive de certa forma venho me curando de um monte de coisa através disso, né, mas também pode ser um aprofundamento, né, de doença também, né, enfim, é, mas a arte enquanto potência de cura, né, ela é uma promotora na maioria das vezes, né, de levantar pontos, né, que nos passam batidos e pontos que mexem, inclusive, com a nossa saúde, né, hoje eu venho estudando um pouco isso, assim, de forma um pouco mais profunda, né, essa minha pesquisa também em arte pública e cidade, né, de como, porque vamos lá, né, tem toda essa questão da arte urbana e como ela trabalha o meio público, né, de como ela leva de forma mais democrática a arte, enfim, mas tem uma coisa mais profunda aí que é ainda essa questão de uma cidade realmente saudável, né, assim, agora com essa coisa da pandemia veio muito essa questão da saúde, 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 e aí eu vi na Organização Mundial da Saúde falando que saúde é a plena, é o Estado pleno físico, mental, psicosocial, né, físico, mental e social, né, e aí eu comecei a pensar nisso, assim, putz, então, não é só a parede pintada, não é só uma escultura, não é só uma intervenção, né, é também essa questão do direito, como a cidade vai estar, é a cidade criativa do design, é a cidade mais, com mais grafite do mundo, é a cidade com mais arte urbana, né, e ao mesmo tempo são cidades, e aí fazendo paralelo Fortaleza, São Paulo, né, que é um número gigantesco de pessoas em situação de rua, né, assim, então, de certa forma também, e aí eu acho que a arte, ela tende, né, a fazer um link, ano passado, eu fiz uma experiência chamada Concreto Vital, né, onde eu levei, convidei um grupo de artistas, médicos, né, que não se colocam como artistas, na verdade, são médicos, que é o coletivo Rebento, que é um coletivo que surgiu em contraponto a esse negacionismo, né, então é um coletivo de médicos aqui do Ceará, que fazem manifestações e diversas ações, e aí eles fizeram uma ação chamada Concreto, dentro do do festival concreto, que foi o Concreto Vital, né, que foi uma experiência simples de escuta, né, de escutar as pessoas na comunidade, então todo dia tinha um horário ali da escuta, tinha um horário que eles faziam aferição de pressão e glicemia, né, fizeram os atendimentos bem básicos durante os dias que o festival aconteceu lá no Jamburuçu, um bairro aqui de Fortaleza, onde a gente concentra as atividades no ano passado, e foi incrível, assim, a experiência para eles, para a gente, para o público, né, e aí, de certa forma, isso, a gente está conversando novamente para fazer uma coisa mais aprofundada, né, e trazendo essa questão da saúde, da arte, como está trabalhando junto, né, que é isso que a Lina Bombardier percebeu há 30 anos atrás, né, assim, de como o potencial de você mexer em coisas que a arte consegue tocar, né, e a partir daí trabalhar uma questão de cura, né, porque a cura não é só o físico, né, a cura também é o mental, é o espiritual, né, é toda essa questão que eu acho bem relevante. Eu acho muito legal o que você está falando, cara, acho que a arte também tem um, acho que tem esse papel da cura, mas tem até um papel de vacina, é o pré-doença, né, cara, acho que você estar consumindo arte te deixa, é o que eu, cara, é só você ver na pandemia, assim, se não fosse a arte desde, sei lá, uma série da Netflix que te passou o tempo nesse período, sabe, acho que ajuda a aliviar um pouco uma pressão que existe social e mental, que você está exposto o dia inteiro, assim, acho que é muito, muito pesado. Eu vou pegar, aproveitar o gancho que você falou agora, cara, eu queria que você falasse um pouco do Festival Internacional de Arte Urbana concreto, como é que você montou o festival, os próximos passos dele, como é que foi durante essa pandemia, né, você falou um pouco agora dessa reinvenção dele agora no ano passado, queria que você falasse um pouco da trajetória dele. Bom, o festival, ele surgiu em 2013, a gente fez a primeira edição, na verdade, ele surgiu um pouco antes, né, e surgiu dessa, desse querer de estar em Fortaleza, né, de não precisar viver em outro lugar para viver de arte, né, então ele surgiu também a partir disso, né, aparelho. E também, eu enquanto artista, participei de alguns festivais, enfim, fiz algumas viagens e eu vi aquilo nas outras cidades e ficava muito afim de que aquilo viesse também, por que não tem isso na minha cidade, né, por que que isso não acontece onde eu vivo, e aí, na rede de amigos que foi se criando, eu consegui fazer uma primeira edição, onde veio artistas amigos, todos que vieram, eram artistas que eu já conhecia, né, que eu já tinha tido alguma vivência, e foi uma doideira, assim, porque o hotel, foi tudo dentro da minha casa, enfim, foi uma maluquice, mesmo, não que outras edições não sejam, toda edição a gente pensa que é, que a coisa, vai ficar mais fácil, mas toda edição é uma doideira, assim, para que ela aconteça, né, e aí, aos poucos, né, a coisa foi engrossando o caos, a gente vem aprendendo com cada edição de como fazer, né, de como, de como, para onde ir, também lendo o que a vida nos vai nos fornecendo, né, para qual caminho tomar, mas chegou um momento que trabalhar com grandes nomes ou um festival de oba-oba perdeu o sentido, assim, sabe, teve um momento que, cara, isso já não, já não é o suficiente, sabe, eu acho que, que caiu a ficha com relação a, o mais importante não é ter um super popstar, né, mas é, é fazer realmente o dar start pelo menos numa transformação ali que possa estar acontecendo a partir disso, né, e o festival, ele vem, né, se moldando a cada edição, a gente, esse ano, se as coisas forem por onde a gente está realmente buscando, está se ganhando uma outra configuração, né, uma outra configuração, e eu acredito que, de certa forma, a gente vem conseguindo fazer o que o festival se propôs de princípio, né, que é criar uma forma das pessoas viverem de arte, das pessoas terem mais acesso à arte, das pessoas terem acesso a artistas, às suas histórias, aos seus meios de criação, de como cada um acha que é o grande legado que fica, né, assim, tanto das paredes, das intervenções, das instalações, das oficinas, dos cursos, tudo isso, né, mas, é, é isso, é um aprendizado, né, e é um momento também que eu paro tudo, assim, pra poder atender outra galera, sabe, assim, pra poder fazer um festival, uma produção de algo que se torna grandioso, porque a gente busca atender, né, as demandas que surgem, né, e as ideias também que vão aparecendo, né, e a gente dá fluxo a isso, pra que isso realmente, que essa energia vá, venha, né, e eu acho, assim, quando eu consigo sair de dentro e olhar de fora, né, pra, eu consigo ver que Fortaleza hoje está num lugar bem legal, né, quando se fala em arte urbana no Brasil, a gente tem aqui hoje mais de um festival de grande porte acontecendo de arte urbana, a gente tem festival concreto, a gente tem o Além da Rua, a gente tem um evento que é só de letras, a gente tem outros eventos se articulando também dentro desse universo, né, a gente tem escolas de arte urbana, então, a gente tem um lugar bem legal, assim, que o festival é um desses motorezinhos que estão aí trabalhando pra que a cidade vá absorvendo e vá se criando essa identidade junto com isso, né, onde a gente, por exemplo, ano passado onde a gente interviu, a gente criou lá uma mídia teca, que foi um ônibus velho que a gente transformou numa biblioteca que tem gibiteca, que tem DVD teca, que tem brinquedoteca, tudo no ônibus velho que nem motor ele tem, a gente fez uma adaptação, enfim, isso tá até hoje, né, a gente continua com esse ônibus lá no Rio Grande do Sul, mas com isso a gente percebeu que muitas pessoas ali não sabiam ler, né, caralho, pois é, e aí foi interessante porque e é um lugar que ele tem cinco anos, na verdade ele é um conjunto habitacional desses Minha Casa Minha Vida, né, que são quase dois mil apartamentos, mil novecentos e noventa-oito apartamentos, para ser mais preciso, nesse residencial, que pegaram pessoas que eram oriundas do rio Maranguapinho e do rio Cocó, que são pessoas que moravam na margem desses rios aqui em Fortaleza. E, de certa forma, mesmo tendo já cinco anos, os caras foram tirados do seu lugar, de origem, foram colocados lá no final da cidade, numa coisa seca, jogado para mais periferias. E aí, de certa forma, a gente trabalhou ali com as pessoas para, de certa forma, criar uma identidade para elas, do lugar delas, de onde elas vivem. Então, a gente tem artistas que foram e, antes de pintar, fizeram toda a interação. Outros que pintaram, teve um artista aqui que pintou o cachorro de lá, teve pessoas de lá que chegaram pedindo para a gente pintar. Eu tenho uma criança que é autista, e, por exemplo, rolou isso, e ela é fissurada por dinossauro. Então, chegou a mãe pedindo para a gente pintar um dinossauro, e a gente pintou um dinossauro de um lugar que da janela dele ele conseguia ver e colocamos o nome dele. Então, isso você consegue ir criando essa rede de afetos através de uma pintura, através de uma ação. Você muda a vida da pessoa de uma maneira tão simples. Pois é, total. E cria ali uma identidade. Isso rolou no México, na história do muralismo mexicano, ela surgiu bem disso também. Depois da Revolução Zapatista, o secretário de Cultura e Educação, ministro da Cultura e Educação do país, ele percebeu que 98% da população não sabia ler nem escrever. Então, ele contratou muralistas para poder contar a história da Revolução do México nos murais que até hoje está lá ainda e o México é um dos, se não, o local que tem o maior número de muralistas e com o maior talento. Acho que sim. É incrível. O pessoal perguntou aqui se o festival vai para o interior. Se tem planos. A gente fez uma edição em Sobral, que é uma cidade de 220 quilômetros mais ou menos aqui de Fortaleza. A gente tem alguns convites, a gente tem um convite de duas cidades do interior, uma numa praia e outra é uma cidade mais certão. Mas tudo é uma questão de financiamento, são várias coisas para que isso aconteça. O festival, com o festival a gente também busca uma coisa de profissionalizar também a galera. Então, temos na nossa equipe uma coisa de não aceitar que ninguém trabalhe de graça. Mesmo que a pessoa diga, eu quero, vou, sabe, a gente faz uma questão de ninguém trabalhar de graça exatamente para que a gente, que a pessoa se sinta compensada, para que a pessoa se sinta um profissional, para que a gente tenha essa pegada também profissional. Claro, claro. E, de certa forma, isso torna a coisa mais custosa. Então, tem toda uma questão, mas temos costurado, atualmente a gente está com um projeto que está caminhando para acontecer em dez municípios, dez municípios mais populosos além de Fortaleza, dentro do estado do Ceará. É um projeto que a gente está tocando junto com o governo do estado, mas ainda está sendo desenhado. Já estamos bem avançados, mas ainda tem um caminho a ser percorrido, que a ideia é essa, a gente fazer ações dentro dos dez municípios mais populosos aqui do estado. E aí, com uma série de atividades, com uma série de... Porque o festival em si, ele requer uma estrutura que nem todo mundo está disposto. Mas uma coisa legal é que as próprias cidades do interior também estão fazendo seus próprios festivais. A gente teve, agora, dois meses atrás, o Jacu Grafite, que foi um festival de uma moça que era daqui de Fortaleza e foi morar na cidade do interior e lá ela fez todo o movimento com o cara da bodega, com o homem da padaria, com o vereador. Então, ela fez todo o movimento, os artistas foram, ela fez um mutirão, na verdade, chamou a galera e a galera foi, enfim. E tem coisas surgindo também nessa perspectiva, as próprias pessoas fazendo a coisa acontecer. Isso é legal também. Nessário, deixa eu te perguntar, cara, a gente falou dessa entrada sua inspirada pelo berimbau elétrico lá, mas aí é uma arte, digamos assim, uma arte mais contemporânea, uma arte que não necessariamente esteja na rua. Que momento que entra o grafite na sua vida? Bom, o grafite entrou muito cedo, porque eu faço parte do primeiro grupo de pichadores aqui de Fortaleza, que esse ano faz 33 anos. A gente começou a pichar Fortaleza em 1989, eu era o mascote. Tinha eu, o Mato e o Rabecão, eram os três pivetes assim, na faixa de 10, 12 anos. Então, eu entrei nesse esquema muito prematuro, vamos dizer assim. Tenho dois irmãos mais velhos que eu, que me adentrou à cultura pop da época e aí, de certa forma, é... E eu sempre tive essa veia mais underground, uma coisa que vem da minha natureza mesmo. Para você ter uma ideia, eu fui expulso de 11 colégios, até eu conseguir equilibrar essas energias e encontrar um caminho, de me encontrar no caminho, foi uma peleja. Minha mãe, minha família sofreu pra caramba dentro dessa turbulência até... Que até hoje eu vivo de uma maneira mais maneira, mas que até hoje ainda se faz presente. Não precisa mais mandar carta para a mãe assinar. Não. Resolve. E aí, o que rolou foi que nessa época da pichação, a pichação de Fortaleza, ela teve uma influência mais forte da pichação do Rio de Janeiro, né? Foi um cara do Rio que veio morar aqui. Então, se você vê a caligrafia de Fortaleza, ela é muito mais inspirada na do Rio do que na de São Paulo, né? Essa letra mais gótica aqui tem pouco. E, de certa forma, o cara que trouxe, que era o Rap, ele também deu uma liberdade e cada um começou a construir sua própria sua própria caligrafia, sua própria letra, né? Teve uma coisa que rolou muito dessa forma. E, dentro disso, também rolou muita coisa de que começou o cara tinha um tag, mas também tinha um personagem. E aí, começou esse personagem a virar, enfim, a virar... Ficar maior que a tag, na verdade. É, ficar maior que a tag, né? Voltar sempre junto ali, né? E... E aí, também, vem da mesma escola, né? De São Paulo, da galera que andava de skate, da galera que curtia punk, headcore, né? Uma galera que sempre estava junto, tinha campeonato de skate, os punk estavam juntos, então, galera que fazia quadrinho underground, fanzine, então, tem um movimento underground todo junto nessa época que fez a coisa. Mais na frente, chegou o movimento hip hop, né? Que trouxe uma coisa mais mesmo do... Um NH2O, que era um movimento organizado hip hop que tinha aqui. Não sei se ainda tem, na verdade, faz tempo que eu não escuto falar deles. Depois que a Cufa surgiu, a Cufa é quem domina de forma massa, assim, sou o fanzão do trabalho deles. E... Enfim, cara, as coisas começaram aí... Teve uma época que eu migrei muito tempo pra aerografia, porque o spray era de péssima qualidade, muito caro, né? Então, a gente fazia, na verdade, um compressor com um motor de ar-condicionado, né? E um bujãozinho de garra de geladeira. Era gambiarra de novo. Uma gambiarra de novo e você tinha um motor e pegava uma pistola que era baratinho, né? E foi massa, porque como a gente não tinha grana pra comprar aerógrafo e aerógrafo era uma coisa... Só tinha gringo, né? Só tinha aerógrafo gringo. A indústria nacional não fabricava. E era uma coisa exorbitante. Eu me lembro que meu primeiro aerógrafo eu troquei na mobilete, Eu tinha uma mobilete, vendia uma mobilete pra comprar uma aerógrafo. Foi algo assim... Até hoje eu tenho. Em 96 eu comprei a primeira aerógrafo e eu tenho a nota fiscal guardada ainda aqui nos meus arquivos. E foi um absurdo. R$ 650,00. Na época era muita grana. Nossa. Exato. E, enfim... Mas eu já pintava com pistolão. Então eu pegava uma pistola dessa de pintar carro, que hoje é R$ 70,00, R$ 100,00 uma. E aí botava um bico de retoque que vem e aí era aquela doideira. Você tinha que entrar e sair pintando, né? Ela é ar direto. Ela não tinha coisa de... Você tira o dedo e ela tinha um delay, assim. Ela demorava um pouco, né? E aí isso... Durante muito tempo foi meu ganha-pão, né? Durante muito tempo isso foi... E aí quando voltou, chegou os sprays gringos no Brasil, né? E aí eu consegui trazer para Fortaleza. E aí abrimos uma grafite shop, né? Assim... Então para dar acesso à galera e aí também a gente poder ter acesso. E aí a coisa voltou de novo para o spray e despertou de novo aquele tesão de pintar porque o próprio spray dava essa condição, né? Acho que daí surgiu uma outra geração já também, né? É. É. Porque muito da galera migrou. Poucos foram que realmente ficaram pelejando no spray doméstico, né? No spray, nesse spray industrialzinho. Muita gente migrou para a aerografia porque... Tanto pelo preço como pela precisão, né? E paralelo a isso tinha esses outros trabalhos, né? Assim... Que aí acabou que as coisas começaram a convergir. Isso é uma coisa que para mim hoje está muito claro, sabe? De como os trabalhos se convergem, assim. Eles parecem que estão na paralela, às vezes parecem que estão uma na direção na outra, mas lá na frente eles se encontram. É muito legal isso, assim, né? Porque hoje está bem claro para mim. Isso que eu ia falar, o seu trabalho não é que você faz escultura e faz grafite e faz intervenção urbana. Parece que é tudo uma... É uma coisa só, assim. Tem uma identidade sua em cada uma delas que parece que é uma... Eu não consigo falar que é só escultura ou falar que é só grafite, sabe? Você tem um... Esse trabalho seu é que ele criou uma identidade própria, assim, que eu acho incrível. Em que momento você teve... Não, para falar, pode falar. Não, hoje eu estou pintando bem menos do que eu gostaria, assim. Estou muito mais envolto no meu ateliê com essa pesquisa do ferro, do metal, do dobrado, ele rodado, dos sistemas do que... Você está pintando em 3D, cara. É tipo isso. Pintando com ferro. Mas estou fazendo uma série agora nova que eu estou curtindo pra caramba, que é com acrílico, que é... Putz, muito legal. É uma pesquisa, é uma descoberta, ao mesmo tempo uma obra que está me deixando muito contente, assim, da possibilidade. É uma pintura que tudo... Agora tudo vem do desenho, né? Tudo vem do desenho, assim. Tudo é um rabisco. Hoje eu consigo, por exemplo, estar fazendo, cortando papelzinho e do papelzinho virar, tipo, essa escultura que está aqui atrás. Então ela vem de uma série de papelzinhos que eu corto, dobro, enfim, aí depois vai para o desenho, para depois... Enfim. A gente vai descobrindo as maneiras de fazer, né? Mas o grafite, putz, como eu estou com saudade de pintar. Vez por outra eu me pego, putz, por que eu não fui para esse encontro que estou? Putz, por que que... E estou pintando com as minhas crianças, né? Quando vem para cá para o ateliê fim de semana, a gente se diverte. É bom, né? Gostoso brincar com tinta. Demais. E que momento, cara, que você veio para São Paulo, assim, foi direto com a Choque ou você tinha vindo antes já? Não, eu tinha ido algumas vezes, né? O meu primeiro contato com a Choque foi uma leitura de portfólio que rolou aqui com a Mariana, através do Sobrados, o Zé Lourenço, que é um centro cultural que tem aqui, né? E aí rolou essa leitura de portfólio, enfim, né? Um monte de artista daqui. Tem muito artista bom, velho, muito, 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 assim, é incrível. É um celeirozão potente, latente, de gente boa. E cada dia surgindo mais, assim, é foda. Sabe? E legal que está se formando cada vez mais no mercado, a galera está conseguindo muita gente viver de arte, enfim, isso é bem legal, né? Mas São Paulo sempre foi essa, né? Essa coisa de, putz, tudo acontece em São Paulo, tudo, né? Os grandes nomes estão em São Paulo, nos grandes museus, nas grandes galerias, né? E São Paulo sempre está, assim, nessa questão de pesquisar, de fazer contato, de fazer material, enfim, de ver exposição, de estudar, enfim, né? Rolou uma época, uns anos atrás, assim, putz, vamos morar em São Paulo e aí com a minha companheira foi todo um trabalho de vamos para São Paulo, vamos para São Paulo e aí acabou que ela conseguiu pela empresa dela lá uma promoção para ir para São Paulo, se submeter uma vaga e ganhou e aí eu não queria mais ir porque eu senti que aqui aqui é meu lugar, sabe? Nesse momento, assim, enfim, qualquer lugar que eu vá é meu lugar, mais de ter família, dos amigos, do espaço, né? De como fazer as coisas. Se eu te disser, pô, Felipe, onde é que eu consigo comprar uma pizza assim assada? Tu vai me dizer em São Paulo para onde eu vou comer uma pizza assim assada. Se eu quiser comprar um ferro assim assado, tu vai me dizer porque é a tua cidade, tu vai saber. E aqui, meio que isso, meio que eu sei onde tem as coisas, sabe? E o mais que não tiver hoje com a internet com tal uma coisa muito... Cinco dias estar aqui, né? Quando é da China, um mês, mas enfim, está muito mais acessível uma coisa que antes não era, né? Você tinha que ir para São Paulo, né? E... É, eu ia até te perguntar isso daí, só responder a Flavie... 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 A live fica gravada assim, depois essa live aqui a gente joga no Facebook, no YouTube, eu vou passar depois os contatos, todos os links eu passo para o Marcelo depois, e vira um podcast também, para quem quiser só ouvir. Mas eu queria te perguntar isso daí, cara, o começo do grafite, você falou que em 89 você estava fichando lá, Porra, isso daí é uma época pré-internet, né? Hoje em dia é muito... Você até falou que tem muita gente criando hoje, criando inclusive no interior, acho que a internet deu uma ajudada nisso que você faz uma referência, uma busca rápido, como o grafitar, você deve ter uns mil vídeos de como fazer isso daí. Inclusive de referências, né? Eu queria que você falasse um pouco das suas referências, esse começo dos anos 90. Chegava revista ou era referência... Eu achei legal que você falou que a primeira pergunta que eu te fiz de referência, você falou do cara tocando música. Para mim, é do caralho. Você está criando uma outra coisa, você está criando uma escultura, mas baseada numa experiência musical de alguém. Como que era esse começo de influência para você? O que vinha de mais ou menos grafite e de onde você tirava as suas inspirações? A primeira revista que chegou para o geral aqui, para a galera, na época, foi uma revista que era o Binho ensinando a fazer grafite. Uma revista da editora Scala. Então, a gente via alguma coisa, mas era bem pontual. E aí, quando começou a ficar mais em evidência, a choque, o Gêmeos, essa galera da segunda geração já, porque a primeira é o Oz e os Mastons mais antigos, enfim. E o sustentimento da internet também que ajudou para caramba. e tem esse lado super positivo, mas também tem um lado perigoso para caramba, que hoje a gente vê plágio de forma descarada. Já aconteceu com você? Cara, já. Nem tanto no grafite, porque acaba que as coisas tudo se parecem, não tem como. Mas, por exemplo, na minha pesquisa de ferramentas para ações de arte urbana, ferramentas de baixa tecnologia, teve um ano que eu criei uma latinha de spray feita com garrafa PET e depois encontrei o mesmo passo a passo feito por um cara na Alemanha. Enfim, eu até entrei em contato, falei, tem uma ideia muito parecida com a tua. E aí, dizer que é plágio, é bem doido isso, porque eu já tive e até hoje mesmo tem um trabalho que eu já tenho uns 3, 4 anos que eu venho tentando fazer, que é uma bike que pinta a partir de um aplicativo de celular. Ela tem um sistema com spray e integrado a servo motores e BBB. Já trabalhei com 3 pessoas de tecnologia e nenhum dos 3 conseguiu dar conta. Não conseguiu desenvolver. e hoje eu vi um cara hoje eu vi um cara que fez com uma bicicleta pintando com água se você sai do Japão ou onde é que é. Ele está pintando com aquelas letras japonesas. Mas assim, e aí, putz, o cara fez primeiro que eu. Eu fiquei 3 anos, 4 anos na peleja. Não tem nem como dizer o cara copiou, mas hoje se eu fizer vai parecer que eu copiei o cara. Sim. algumas coisas eu aperto o botão do... Ah, meu irmão, dane-se se parece que é plágio. Porque eu sei na minha consciência que eu... Tem muito de zeitgeist também, acho que tem isso de... As ideias estão aí. Estão aí, estão na nuvem. Estão na nuvem. Estão aí, quem acessa, quem capta, enfim. Mas isso rola pra caramba também. Então tem esses dois lados aí. E também, às vezes, a gente encontra uma solução mais fácil do que estava bolando pra uma coisa que você encontra na internet. Putz, eu estava quebrando a cabeça pra fazer isso e o cara conseguiu resolver essa problemática dessa engrenagem com isso. Então tem uma escultura que eu fiz que está pra ser implantada aqui. Estou aguardando só a atualização da prefeitura que eu estava na busca de fazer, desenvolvendo, fiz umas maquetes e de repente eu encontro um cara no Instagram que ele resolveu lindamente. Eu entrei em contato com ele, mandei o meu projeto, pedi a autorização pra usar esse sistema que ele fez e que daria o crédito a ele, do sistema e tal. Ele autorizou de não, não precisa botar meu crédito não, pode usar. Eu já peguei de outra pessoa também. Aí, putz, massa, né? Porque tem isso também, arte urbana é muito isso, né? Como eu vou dizer, putz, esse nariz é do gêmeos, você está copiando o nariz do gêmeos. Putz, quantos narizes do gêmeos estão aí, né? E acaba que é isso, né? Às vezes a gente coloca de forma consciente e às vezes não. O que nos, o que nos, nos influencia, voltando pra tua pergunta, né? O que nos influencia às vezes você nem percebe, você gosta de uma coisa que não entra no seu trabalho e você não percebe que você está copiando uma coisa, nem copiando, né? Colocar pra ficar menos feio você está integrando com o seu trampo, né? Você está levando isso pra sua realidade uma coisa que você curtiu, gostou, viu e influenciou. É, influência, né? Feio é dizer que não é, né? Eu ia dizer que não, não influenciou, mas eu estou vendo o nariz do gêmeos aqui. Não, mas não tem nada a ver. Putz, então tá, né? Talvez não conscientemente, tudo bem, né? Sim. Mas tem muito isso, né, cara? A gente está, ainda mais hoje em dia, você está bombardeado de informação diariamente, assim, cara. Às vezes entra uma coisa que você nem sabe o que você está fazendo. tem hora que tem coisas, eu me lembro de uma exposição que eu ia fazer em 2011, 2012, eu comprei uma sucata de uma vidraçaria, velho. Comprei mil reais de vidro, o cara me deu uma uma carrada de um caminhãozinho desse pequeno de vidro, que até hoje eu tenho um vidro aqui, guardado aqui no ateliê dessa época. E aí, bicho, eu ia, estava com uma coisa na minha cabeça desenhada que eu ia fazer, comecei a fazer os testes, e um dia eu sentei e vou pesquisar, velho. À noite, antes de dormir, fui ligar o computador e fui pesquisar. Eu encontrei o que eu ia fazer feito melhor do que se fosse eu que fosse fazer, sabe? Um japonês que fez um negócio super bem resolvido, super profício, eu fiquei, caralho, chorei no dia. E abandonei. Não, isso não vai entrar. Não vai entrar. Aí hoje, às vezes, prefiro nem pesquisar, prefiro, vixe, deixa a coisa fluir, né? Mas quando aparece... Famoso que a ignorância é uma benção, né? Mas é isso, tem muitas influências, viu? desde artistas atualmente, um cara que eu, assim, me assombro, né? Com o nível, o Alafu Aliaçon, né? O dinamarquês, é algo assim que eu fico, putz... até porque já aconteceu a mesma coisa, assim, de eu estar pensando numa obra e eu ver lá, o bicho já fez, eu fiquei, caramba, tem uma produção incrível, mas também tem uma estrutura industrial, assim, vamos dizer, né? Muitas pessoas, o cara tem cientistas, o cara tem uma possibilidade de fazer que poucos conseguem aquilo ali. Você falou do japonês, tem bastante asiático que faz essas coisas muito grandes, né, cara? Teve uma exposição do Marcelo Dantas uns tempos atrás, o BH, ele só trouxe uns caras que faziam coisas gigantes, assim, e colocou em BH. É maluco isso, né? Tipo, essa escola gigantesca de intervenção urbana, né? Sim. E o que eu ia te perguntar, cara, eu não vou falar, eu não vou falar pra você fazer uma comparação de Fortaleza e São Paulo, eu já vi Fortaleza umas quatro vezes, cara, eu adorei a cidade, não vou lembrar o nome de um boteco que eu fui a próxima vez que eu for aí, mas eu lembro que eu comi e bebi, lembro que eu comi e bebi muito bem, muito, muito bem mesmo. Lembro que você falou do, ai, cara, o Rio Cocó, eu lembro dessa, eu lembro que a gente, alguém morava lá, a gente foi fazer um, até, só um parênteses aqui, a gente foi fazer em 2011, cara, em 2011, a gente foi fazer um mapeamento cultural da cidade. Que legal. É, eu não sei se você, talvez você lembre disso daí, que chamava mapa, mapa Fortaleza, Fortaleza Cultura. Cara, teve, a Secretaria de Cultura do Estado, ela fez um mapeamento na época da Cáutela e Tranco. Eu acho que era a Prefeitura, eu não lembro se era Prefeitura ou Estado, cara, eu tô, eu não lembro mesmo, assim, eu não... O Estado fez, ele viajou, fez um tremendo mapa cultural na época, eu não sei o que é que rolou. Não, eu não vou nem falar, porque tem questões não remuneradas, sabe, tipo, até hoje. Então, eu não quero ser injusto com o governo do Estado ou com a Prefeitura, uma história meio maluca lá. Mas eu lembro que a gente fez um mapeamento, assim, e era um mapeamento de agentes culturais. Sim. E aí tinha umas coisas, tipo, campeonato de truco no bairro do Zezão, que acontece toda quarta-feira. Falei, cara, tem que colocar isso, bicho, isso é demais. Era esses os debates que se tinham, assim, sabe? Que tinha uma galera que falava assim, não, isso não é cultura. Falei, como não é cultura? Tipo, é um evento cultural pro bairro ali, sabe, movimento, assim. Mas eu não era nem, fui longe aqui na conversa. Mas eu acho que em Fortaleza, em São Paulo, acho que dá pra se comparar numa questão de violência, assim, acho que existe muitas áreas violentas, isso que você falou no começo, tipo, muito morador de rua, não sei como é que tá agora, mas São Paulo, São Paulo tá inacreditável, assim, acho que eu nunca vi tanto morador de rua como agora. Aqui também. É, então, é maluquice isso, né, e São Paulo passou até um, você deve ter vivido isso, percebido isso nas suas vindas pra cá, houve um processo de revitalização do centro, onde a arte teve um papel muito importante, assim, né, então, essa ocupação com antenas, isso acabou mudando um pouco a cara do centro, não quer dizer que tá 100%, tá ótimo, óbvio que não, mas assim, a arte acabou tornando lugares perigosos menos perigosos, né? Aparentemente, pelo menos. Aparentemente, é, porque você acaba, quando você dá uma revitalizada no lugar, seja com arte, com iluminação, com saneamento, sei lá o que for, você meio que convida as pessoas a frequentarem esse lugar, e lugar frequentado por pessoas é menos perigoso do que lugar ermo, né, vazio. Eu queria que você falasse um pouco de como que é esse processo aí em Fortaleza, não sei exatamente como é que é hoje, e como que a arte vem sendo usada como uma política pública, só que sem ser pública, né, pelos artistas, no caso. Bom, é bem delicado, né, porque o, esse ano eu tô fazendo uma aproximação mais forte com pessoas que desenvolvem já numa perspectiva de pré-produção do festival, eu me aproximei agora com dois grupos que atendem pessoas em situação de rua, né, e esses dois grupos, assim, é, é muito pancada, assim, mas todos os dois são unônimes em dizer que no centro tá com mais de 5 mil moradores de rua, todos os dois grupos, os números são esses. Os números oficiais estão em 1.800, que já é um absurdo, né, pra um centro que, sei lá, tem 20 quilômetros quadrados, não, não tem tudo isso, é, é muita coisa, mas Fortaleza, eu acho, assim, como São Paulo, ele tem, eu acho uma coisa muito parecida, que é essa desigualdade social, sabe, assim, pessoas muito, muito pobres em situação de vulnerabilidade extrema e pessoas muito, muito ricas. Então, agora, duas semanas, uma semana atrás, não sei, esses dias saiu aí uma reportagem sobre os novos bilionários, né, sim, que é daqui do Ceará, né, então, assim, acho que é a cidade do Nordeste que mais tem bilionários. agora estão construindo um prédio que você coloca o carro na sua sala, né, o carro entra com você. Isso aqui tá, é uma mania aqui em São Paulo, também, cara. Pois é, então, assim, esses contrastes são muito doidos, assim, né, porque tem gente que só tá comendo uma vez por dia, né, tem gente que só come uma vez por dia, e é um desses grupos que eu falei que dá lá café da manhã, né, de graça pra galera, assim, então, é uma situação bem delicada, assim, eu vejo por parte de um empenho, assim, por parte dos órgãos competentes, de alguma forma, mas, por outra forma, é uma coisa que eles não conseguem, né, assim, dar de conta, né, porque acredito que tenha mais coisa envolvida até, porque as facções que estão, de certa forma, dando alguma tranquilidade nos territórios mais violentos, é a mesma também que aplica o terror no sentido de, bom, diferente da lei do Estado, que é uma lei que leva preso, né, a lei do crime é uma lei que mata, não tem, não cumpre dez dias de prisão, dez anos de prisão, vacilou, dançou, então, eu acho que o avanço das facções, né, que dominou, né, assim, e ao mesmo tempo, é, um empobrecimento mesmo, assim, por mais que você vai lá no ponto, na ponta da caneta, né, que os dados são, que abrimos mais escolas, que, mas isso não é acessível para muita gente, né, então, assim, se você adentra um pouco mais para a periferia, você vai ver situações fodas, e que com esse governo atual, piorou para caramba, né, a nossa sorte é que a gente tem um governador que é mais sensível, que tem feito um trabalho bacana quando se fala em cultura, quando se fala em educação, quando, né, a gente percebe que ele busca, né, assim, ainda não é, né, que atende da melhor forma, mas, se você comparar com o governo federal, né, assim, ainda bem que tivemos essa sorte de ter um governador empenhado como o que estamos tendo aqui, né, e aí vem de uma coisa visionária da família, de políticos aí que, que de certa forma, colocaram o Ceará num lugar de destaque nesse sentido, assim, né, não é à toa que na maioria das universidades aí do Brasil, os cearenses tiram, né, seja no ITA, seja em faculdade de medicina, seja em o cearense, é um bicho cabeção mesmo, não só pelo tamanho da cabeça, né, que é famosa pela nossa questão indígena mesmo, do nosso arquétipo, mas também pela questão de inteligência, né, então, tem uma galera fenomenal, assim, incrível. E eu acho que a questão de tempo, sabe, assim, existe um poder, né, que tomou conta de São Paulo, que tomou conta de todo lugar, que é esse poder da grana, do lucro acima de tudo, né, isso que tem aí, tem aqui também, mas existem no meio dessas pessoas, pessoas sensíveis, sabe, pessoas que têm um engajamento, que têm um comprometimento, que têm uma sensibilidade para com o outro, e eu acho que isso é o que vai estar nos salvando, sabe, aqui tem um pouquinho ainda, mas tem uma galera que está se engajando mais com o ser humano, sabe, eu estou falando de uma galera não dos nós por nós, que esses aí estão sempre, sempre estiveram, mas de uma galera que poderia estar na Disney, poderia estar onde a TV, mas não, estão me metendo a cara nisso como comprometimento, não só como querer ganhar voto ou coisas do tipo, mas a gente, de certa forma, estamos num lugar privilegiado, de estar podendo comer, de estar podendo desenvolver uma linguagem, de estar podendo criar os filhos, enquanto outros não. E aí, né, cara, o que é que a gente vai estar fazendo com esse nosso privilégio, assim, é uma coisa que vem me acolchando, sabe, eu acho que os cabelos brancos estão ficando, os que não estão ficando, que estão caindo, estão ajudando a me levar para um lugar que faz tempo que eu sou chamado, sabe, assim, acho que eu estar na arte urbana, eu estar, isso tudo é um caminho que a vida está me levando, que a natureza está me levando, que, pô, esse bicho, é por aqui, sabe, aqui a gente ainda tem, como acredito deve estar em São Paulo, aí você me diga se sim ou se não, assim, um glamour muito forte pelas coisas que é de fora, é um glamour muito forte pelo, né, temos a chancela da maior rapadura do mundo, putz, tá, mas divide essa rapadura para todo mundo, senão, senão a galera vai ficar com fome, quer que adianta ter a maior rapadura do mundo e mal a galera não acessa essa rapadura, né, então, são coisas assim que às vezes ficam só numa bolha, né, e que podem, porque, puxando toda essa nossa conversa aqui, né, que lá da gambiarra, lá, cara, você vai numa periferia e é exatamente essa necessidade que faz o sapo pular, né, é a mesma necessidade que faz as pessoas desenvolverem coisas incríveis, assim, né, é interessante que eu consiga vender meu trabalho para poder custear a pesquisa, custear a máquina que temos aqui, de pessoas que ajudam, né, dos colaboradores, enfim, né, de toda a máquina em si, mas também é interessante que que isso possa ter um sentido mais profundo que não só o ego, né, que não só a gente está aqui alimentando uma coisa que é só uau, como é lindo, uau, como, não sei, isso é muito pessoal, sabe, mas não é à toa que eu estou em Fortaleza, não é à toa que eu quero estar, né, e eu espero poder entender cada vez mais esses sinais que estão sendo me dados, por que eu sou um artista, por que eu estou aqui, por que eu trabalho com arte pública, qual a minha responsabilidade com isso, né, e o que é que eu posso fazer, sabe, agora, em um desses grupos que eu estou, é, que eu estou trabalhando mais próximo para poder desenvolver algo junto com o festival, junto com os pessoas em estação de rua, é, é, eu conheci um ser humano que eu, nunca tinha visto ninguém que deixou de viver por si para viver para os outros, sabe, assim, algo que, é um cara que há 30 anos, velho, o cara vive para ajudar pessoas, todo dia ele faz 250 cafés da manhã, sem ganhar nada, não é político, o bairro Janguruçu aqui, é onde é o, onde foi o nosso lixão, que hoje é um grande bairro, mas que durante um tempo foi o, o lixão da cidade de Fortaleza, né, é, esse cara, há 30 anos atrás, foi um cara que construiu mais de 300 casas lá, trabalhando de faxineiro, as primeiras casas desse bairro ele construiu para dar para a galera que morava em casa de papelão, trabalhando de faxineiro, né, assim, e aí, quando eu vejo um ser humano desse com tão pouco, levo nesse ponto, né, assim, bicho, isso é o quê? um mural, uma escultura, sei lá, desculpa, mas é porque mexe um pouco. Sério, super te entendo, cara, eu entendo esses pequenos gestos de pessoas que às vezes não tem realmente é muito o que dá, mas o pouco o que dá faz uma diferença tamanha na vida de muita gente, assim, é, eu acho, vou responder por você aqui, tá, antes de mais nada, as pessoas perguntaram aqui, se pode mandar mais perguntas, pode mandar, eu estou estendendo a conversa com o Narsério, porque, enfim, você me desculpa, Narsério, já era para ter terminado, mas o papo está bom, eu estou me estendendo com você, mas as pessoas estão falando aqui, se cada cidade tivesse uns 10 grudes, o mundo seria outro, e cara, eu concordo com a Fernanda que falou aqui agora sobre isso, acho que o seu trabalho, eu já vou enendar uma pergunta sobre isso para, que tem a ver, na verdade, assim, acho que o seu trabalho, o trabalho, na verdade, de artistas urbanos, tem um papel, um potencial de transformação na cidade, e por consequência, na vida das pessoas, que quase ninguém percebe, assim, na verdade, porque esse exemplo que você falou, cara, do desenho um dinossauro e essa criança viu aquilo lá, isso mexe com a vida da pessoa de uma forma tão incrível, cara, que parece um gesto bobo, parece um gesto simples, mas ele tem um potencial transformador muito grande, e até a pergunta que eu ia te fazer, que é uma pergunta que eu faço há 10 anos para todo mundo com quem a gente vai entrevistar no Arte Fora do Museu, como que você vê o papel transformador da sua arte, porque esse exemplo que você deu, eu acho perfeito, mas eu imagino que você deva ter vários desses exemplos de como que a sua arte impactou a vida de alguém, você pode ter até percebido na hora ou alguém falou para você, isso é muito comum, as pessoas falam, puta, tal fulaninho mandou aqui que passou na frente da sua obra e deu algum estalo de alguma coisa, você tem algum outro exemplo, assim, cara, de como o seu trabalho impactou a vida de alguém, transformou a vida de alguém, alguém que, pode ser um gesto simples, esse do dinossauro eu achei lindo, mas se você tivesse um outro para compartilhar com a gente. Bom, o que eu posso te falar assim mesmo, que é da intencionalidade, sabe, assim, tem um sábio que ele fala que o verdadeiro bem a gente nem sabe, é aquele que a gente não sabe que fez, sabe, quem sabe o bem é quem recebe, né, mas tem uma coisa que eu posso colocar no meu trabalho que é a intencionalidade, né, então, assim, uma das coisas que eu gosto, né, que é fazer com que as pessoas possam mexer, né, que o trabalho ganhe vida a partir, não é só observar, não que observar seja uma coisa pouca, não que observar não seja importante, mas a partir do momento que você é parte da obra, que ela depende de você pra que ela gire e saia o som, pra que ela gire e dê um efeito óptico, né, por exemplo, é algo que já já me faz contente, vamos dizer assim, né, já me satisfaz, né, poder fazer dessa forma, assim, eu até, se eu cutucar aqui, eu acho um ou outra pessoa que chegou e já agradeceu por isso ou por aquilo, sabe, mas eu acho qualquer coisa que eu diga nesse sentido vai parecer ou é um pouco de de vaidade, sabe, então, eu prefiro estar na intencionalidade e uma coisa pra mim tá bem claro, cara, nesse tempo, sabe, que é essa lei natural do plantio e colheita, sabe, isso aí é uma coisa que eu tô sempre ligado, assim, de estar procurando o plantio é sem fim, sabe, então, assim, se não for pra mim, outra pessoa que colha, né, mas eu vou estar aqui, né, então a minha intencionalidade, seja ela a mais simples, que é assim, bicho, não vou me aproximar de você numa segunda intenção, não, mas você é o cara que pode me botar naquele museu, massa, massa, então, vou dar um jeito de mostrar meu trabalho, seja profissional, se tiver um amigo em comum que nos linke, massa, mas não quero ser um cara que vai me aproximar de você com a intenção de ser um amigo pra poder sugar de você esse possível lugar, sabe, se a gente virar amigo, melhor, mas não que essa seja a intenção, sabe, então essa pureza de intenção, assim, é algo que faz parte de uma tensão que eu tô há um tempo tentando colocar nisso tudo, né, seja essa tensão que as pessoas possam mexer, que a partir dela, né, a coisa gire e ela se sinta como uma obra de arte também e que isso vá pra rua e que isso, porque a maioria das obras, mesmo as que não vão pra rua, ela tem um caráter de rua, eu faço com material que aguente o tranco, eu faço com material, sabe, é, é, lógico, é, estou dentro de um, de um sistema que requer que eu faça obra pra vender, né, que eu faço parte de um grupo de artistas de uma galeria que, que faz isso, né, que, que, que vende a obra e é a partir daí que a roda, novamente, falar da roda, que ela gira, né, talvez não à toa a maioria dos meus trabalhos sejam circulares nesse momento, né, então, tem uma coisa muito circular que é exatamente isso, né, mas, é, é, eu prefiro falar pra ti dessa intencionalidade de estar querendo fazer o bem do que dizer, cara, eu fiz o bem, eu, essa pessoa, aquela outra, saca? como eu te falei, assim, pelo festival, que é um momento que eu paro muito eu, pra poder atender a galera, atender os artistas e atender, né, é um momento do ano e isso me satisfaz pra caramba, aí não tem como eu não participar, não tem como eu estar inventando alguma coisa, não tem como sempre ter uma obra minha ali, uma coisa, seja em parceria com outro artista, seja uma provocação de um artista que eu chamo pra fazer alguma coisa, às vezes a gente faz juntos, né, porque eu tô dentro da história, né, de corpo e alma, mas é um momento que é pra isso, assim, é um momento que para tudo aqui, que é a hora, e eu acho que daí, sabe, eu consigo ver artistas que deram um salto, não por causa que participou do festival, não porque tiveram oportunidade de pintar um grande mudo ou tiveram oportunidade, não, mas, assim, de artistas que puderam ver através da convivência com outros artistas que eles também são capazes, artistas que, e a partir dali, eles mesmos se desenvolveram, não foi o festival, não foi o Grude, não, eles mesmos, porque é muito isso, é muito mais gerar oportunidade, deixar que a galera, né, se desenvolva e que eles sigam do que eu tô querendo, ah, foi pela gente, quantos e quantos muralistas tem aqui? Não são muitos, mas alguns que pintaram o muro pela primeira vez, ou seja, dentro do festival, ou seja, através de um projeto nosso, e que hoje são muralistas, não sei, quantos, mas não é sério, deixa eu te falar, eu acho que dar oportunidade já é bem transformador, cara, num país que a gente vive onde oportunidades criativas e de trabalho também tem muito pouco, assim, acho que não existem muitas portas abertas, criar oportunidade é incrível, vou até ler um comentário aqui, ó, todos os anos levo o Grude nas minhas turmas, sou professora de arte e as turmas ficaram inspiradas nele e fizeram um mural na escola, escreveu aqui a Iana Cave, acho que esse tipo de coisa é incrível, cara, porque você está, é isso, você está transformando a vida da pessoa, por mais, eu entendo, eu entendo que é difícil você falar isso, transformar a vida da pessoa é meio, soa realmente pretencioso, assim, mas o que você vem fazendo, cara, transforma a vida das pessoas, você está trabalhando com arte urbana há 30 anos, você está influenciando nem que seja passivamente a pessoa que olha a obra sua até dar uma oportunidade ou até ensinar mesmo técnicas, acho que o trabalho que você faz é fundamental, principalmente num Brasil que a gente vive, que é isso, onde a cultura é relegada ao terceiro, quarto, quinto plano, então acho que... Primeiro a ser cortado, né? É, é o primeiro a ser cortado, exatamente, mas, pô, na sério, eu devo te falar, cara, a gente está uma hora e vinte conversando aqui já, eu tinha falado que eu ia roubar uma hora do seu tempo, eu roubei uma hora e meia, mas eu vou encerrar, a gente sempre encerra com essa pergunta aí, cara, mas eu queria até passar para você aí uma última palavra, quiser dar um salve aí, quiser fazer um, uma pensata aí final, fica à vontade, cara. Ah, pergunta, eu prefiro... As perguntas aqui, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, a galera tinha escrito bastante aqui, eu já me perdi, cara. A galera tinha perguntado do skate lá atrás, se você quiser falar dessa relação do skate com o seu trabalho, que eu acho que deve ser muito legal isso também, acho que é um esporte, que é uma cultura também, que deve ter te influenciado a fazer arte também, de alguma forma. Você trabalha bastante com rolinhos também, com rolamento, rolamento, rolamento bastante, rolamento bastante, mas meu primeiro contato com rolamento realmente foi através do skate, os NSK, os mais top que a gente tinha na época, hoje o negócio está muito mais... Cara, era uma pancada porque está tudo muito interligado, porque andar de skate era crime, a gente não tinha um lugar em Fortaleza que era o Bowl, que hoje já não existe, agora parece que vão construir um skate parque mais pauleira, mas o Bowl era um lugar que você andava de skate em Fortaleza, eu saía de casa depois da aula, passava o dia na rua andando de skate, então assim, sai daí, está quebrando a calçada, então hoje não, hoje é esporte olímpico, teve um governador aqui que ele fez um monte de pista de skate, um monte das pistas de skate também ele fez tudo errado, as transições, ainda tem alguns skate parques perdidos que ninguém usa porque as transições estão todas erradas, mas enfim, e aí era uma época que a gente não tinha grana, não tinha acesso, eu me lembro de um shape de um dos caras que andava com a gente que tinha uma condição melhor financeira, e era o Paul Hiperalto na época do auge, crescendo, e aí ele tinha um... aí ele vacilou, o carro passou para cima e quebrou o shape no meio, aí ele, putz, jogar fora não me dá, eu peguei, arranquei uma placa da rua, uma placa de nome de rua, levei na oficina, o chapeiro cortou para mim naquelas tesouras de... furamos os buracos, botamos quatro parafusos, emendamos aqui o shape quebrado, colocamos uma chapa aqui e outra aqui e os quatro parafusos para poder segurar as duas bandas do shape, eu tinha um Paul Hiperalto todo, mas meu primeiro skate foi um patins que eu quebrei no meio e coloquei numa tabinha assim, era um negócio tosco, e acaba que foi onde eu conheci um monte de underground, foi onde essa parte da cultura, pelo menos da que eu tive acesso, do Picho, que era uma galera de diversos bairros, de onde eu podia adentrar na cidade mais forte, o skate ele é responsável por eu conhecer mais a rua, sem dúvida, porque saía do bairro que eu morava, ia lá para a volta da Gileme, lá para a beira-mar, onde tinha um skate-parque, depois construíram um conjunto de Ceará, que era assim, duas horas de viagem na época para você chegar lá, que era um bairro que parecia um distrito, parecia um outro município de tão longe que era, e isso era muito legal, essa época de, hoje não, eu estou agora montando dois skates, um para mim, um para o meu filho, mas para estar na de boa, sabe, esse surfista old school, sabe, que só quer estar deslizando, né, estou mais nessa vibe do que de querer mesmo ser esportista, quando se diz, isso, uma relação ao skate, assim, né, o Luiz Moraes Music falou que você é undergrude, é, o undergrude, eu acho que a sua mãe está aqui também, cara, cada dia sinto mais admiração e orgulho do meu filho, sim senhora, coisa boa, já dei muito trabalho dona Mazé, né, a dona Mazé já sofreu muito comigo, eu não podia, eu não podia ir com a minha mãe, quando ela me chamava para ir no mercado, pronto, me lasquei, porque era três quarteirões da minha casa até o mercadinho, dez pessoas paravam no meio da rua e, esse seu filho aqui, e, meu irmão, ainda bem que arte, hoje é só orgulho, que é isso, pô, Marcelo, cara, valeu demais, cara, uma hora e meia aí, eu vou te falar que você acho que é o nosso recordista de tempo aqui, mas foi um papo, mas foi um papo ótimo, não, imagina, eu que peço desculpas, espero não ter tomado muito do seu tempo aí, para mim foi demais, pô, vontade de te ver ao vivo aí, para a gente trocar uma ideia, comer uma cerveja, seja aí, prefiro aí em Fortaleza do que aqui, mas, no próximo festival concreto me chama, cara, eu vou aí, nem que seja para segurar umas madeiras aí, a gente dá umas ajudas. Estamos comunicando, vai dar certo. Não é sério, mas valeu mesmo, cara, valeu o papo, valeu a good vibe, você é um cara muito criativo, umas ideias ótimas, uma buena onda total, estamos alinhados em várias coisas, e conte com a gente para sempre aí, cara. Pô, que bom, Felipe, eu que agradeço aí a oportunidade, sempre é bom conversar, e falar um pouco do que, do que é minha vida, do que eu estou manhã, tarde e noite envolvido, até dormindo, então, é sempre bom compartilhar alguma coisa, assim, às vezes, resgata coisas, é falando contigo, falando com as pessoas, e falando comigo mesmo, às vezes a gente acessa coisas que a gente nem lembrava, nem se dá mais, nem está mais atento para um período de vida, enfim. Mas é isso, cara, que bom que a arte tem essa força também de nos aproximar, eu estou sempre acompanhando lá também o Café Filosófico, que sempre aparece com o Felipe, que é meu amigo aqui, sempre eu falo, meu amigo aqui. Estou lá também, meu projeto paralelo, como estou lá. Muito bom, cara, muito bom, já recebi muita luz. Pô, e sabe o que, desculpa até te falar, cara, mas agora, quando eu te conheci, foi a última vez que eu vi o São, cara. Pois é, eu também, eu vi também, e eu lembro que ele era o maior fã do Café também, sempre falava. Pois é. Foi a última vez que eu vi ele. Ele veio a Fortaleza, no primeiro concreto, foi incrível, toda peleja do primeiro concreto ele veio, super divertido, e aí depois desse concreto eu fui revê-lo exatamente naquela exposição que ele estava, que a gente se controlou lá. Puta, essa é uma grande, grande perda aí. Só vou encerrar com uma frase aqui, só para te animar, Paulo E. Marques escreveu assim, minha mãe não deixava eu sair com o Narcélio. Ah, o Paul Lee, é o Paul Lee. Esse é um artista fera, viu, esse cabo aí, meu irmão? Bom, apresenta aí, faz a ponte para mim aí. Manda depois um BN aí para mim, a gente troca umas ideias, a gente está aberto a novos artistas também. Narcélio, meu caro, valeu demais, ótimo papo, nos vemos ao vivo, em breve, vacinados e tomando uma cerveja gelada. Vamos aí. Beleza? Muito grato aí, cara. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.